Eliminação Equipe Alpha Elimine todos os alvos inimigos Equipe inimiga eliminada A sua equipe está na liderança Só resta você Todos os inimigos foram eliminados A sua equipe está na liderança Equipe inimiga eliminada Munição pesada a caminho Você tem munição pesada Todos os inimigos foram eliminados Ponto decisivo A sua equipe está na liderança